TV Itajubá Entrevistas, oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular Hoje é dia 6 de abril e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje Pra você que tá sempre nos acompanhando aqui, né? Que bom ter a companhia de vocês Tem um pedacinho também aí pelo Instagram, hoje pelo meu Instagram, Drica Costa Bom dia pra todo mundo que tá aí no meu Instagram Bom dia pra quem tá vendo pelo Facebook, pela página da TV Itajubá E hoje também a gente tem mais alguém ali nos filmando Bom dia pra todo mundo com a assessoria do vereador Silvio Vieira Certo, meus queridos? Bom, chamando todo mundo já pra participar hoje da nossa conversa Quem puder já ir compartilhando o programa de hoje, né? Pra gente disseminar boas novidades, né? E informações verídicas, né? Tá sendo muito importante a gente saber compartilhar informações nessa época, né? Que a fake news ainda é forte, infelizmente, né? Mas a verdade sempre prevalece, né? Com certeza Com certeza Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Que já vem, na verdade a gente já vem ouvindo rumores aí Eu acho que desde o ano passado já, né? Nós vamos conversar sobre a lei de proibição de fogos de artifício Que foi aprovada já pela Câmara dos Vereadores Nós estamos aqui nos estúdios da TV Itajubá Com o vereador Silvio Vieira Que é o autor dessa lei Bom dia, vereador Silvio Bom dia, Drica Um bom dia, Pauso Web Espectadores Isso É um prazer estar aqui Agradeço o convite Eu estive já na Medicina Quando era em outro estúdio Ah, é? Você já era sócio lá pra gente Já era sócio Agradeço o convite e o espaço Obrigada A gente também agradece A gente sabe que uma vida pública não é fácil Não Falta tempo Tempo é uma coisa, é um arte de luxo, né? Exatamente Mas mesmo assim, achou o tempo pra estar aqui no nosso programa hoje Pra poder informar a população de tudo que tá acontecendo Sobre esse assunto dos fogos Da proibição dos fogos de artifício com estampido Né? Vereador Vamos iniciar a nossa conversa, né? Bom, você é o autor dessa ação, né? Que foi aprovada agora pela Câmara dos Vereadores Quando que essa ideia surgiu e com qual objetivo? Por quê? Assim, na verdade a ideia é a vida inteira, né? Porque eu nunca gostei de fogos Sempre eu tive animais e sempre a maioria não gosta Então eu tinha um sonho que um dia isso pudesse acontecer De não poder mais ter esse tipo de ação, né? De fogos com estampido E quando eu aceitei o convite pra entrar na política Eu botei isso como meta, né? Porque tentaram no passado Não conseguiram, né? E assim que eu fui eleito, eu falei Vai ser a primeira lei que eu quero botar, né? E com a ajuda do Kraus, do Marcelo Kraus Do vereador Marcelo Kraus e o Robson Vaz A gente escreveu juntos a lei, né? Assim, e... Teve muita articulação também com o jurídico da Câmara E foi um longo caminho até aqui, né? Três meses trocando ideia Pra ver se não barrava no jurídico Pra ver se não tinha nada inconstitucional Sim E graças a Deus ontem foi aprovado em segundo turno Olha que notícia linda e boa, né? É Que delícia Você, né? Todos sabem A gente já conhece aqui o Silvio Antes, né? Da vereança, né? Então ele já tinha um trabalho aqui Muito forte, muito solidificado Muito sério Que é cuidar, né? Dos animais em situação de vulnerabilidade Lá no... É proprietário do Jardim São Francisco, né? Que é... É... A gente pode dizer que é uma ONG? Ainda não somos ONG, né? Uma ONG oficialmente, né? Não, mas é um... É um sítio, né? Sim Que eu botei esse nome E hoje a gente abriga quase 400 animais Gente, é muita coisa Todos sabem E é impressionante, assim, que a gente assusta Porque toda vez você passa um pouquinho Sem conversar com ele E quando ele vem o número já aumentou Sempre aumenta, né? Então, assim, a minha mãe fica besta De você mandar beijinho pra minha mãe Que ela tá assistindo hoje Quando é você, ela assiste, cara Ai, que legal Agora a filha tá aqui todo dia Ela explora Ela fala Eu não sei que dia Mas quando é Silvio Dona Flor assiste Agradeço E o meu filho também Que daí adora ficar vendo Os vídeos que você faz No Jardim de São Francisco Então, eu adoro Agradeço, né? E aí, a gente já sabe do trabalho Que o vereador Silvio Já tinha, né? Antes da vereança E eu acho que é uma pessoa Que com certeza Fala com propriedade de causa Porque com centenas Com centenas De animais ali Dentro do seu jardim, né? Ele via E vivenciou Com certeza, né? Várias situações Por conta, né? Dos foguetes Com estampido, né? Com barulho Com som, né? Sim Então, não é à toa Que como ele mesmo disse Foi a primeira lei Que você entrou Que você quis ver Aprovada Sim Ali Eu Assim, a gente tinha Experiências antigas De outras pessoas Que tentaram, né? Mas a articulação Assim, não foi muito boa E não rolou Porque a gente tem que seguir Vários trâmites, né? Tem o jurídico da Câmara Tem as comissões E sempre aconteceu Alguma coisa e barrava É E nisso a gente foi assim Ir sofrendo Os animais, né? Passando mal e tal E isso foi um grande ganho, né? Porque a gente que tem um animal Que sofre Que copou Assim Os meus animais Com a graça de Deus Nunca aconteceu nada ruim Assim De morrer Mas eu já vi casos de infarto Caso de De cão que bateu em uma janela E quebrou E se cortou Eu já vi um cão enforcado Porque entrou numa grade Com tudo no buraco E morreu Então Assim, pra gente que tá na luta É uma vitória É uma vitória Quer ver um pouquinho Do que o vereador Lúcio Desculpa Que o vereador Silvio Está falando Nós vamos colocar uma imagem Que a gente Conseguiu, né? É só uma de Várias Que tem por aí, né? E é uma situação De até muitas Que não foram filmadas Inclusive Então eu quero que vocês Deem uma olhadinha Nesse vídeo Por favor O Thor Cão da raça Golden Retriever Era criado Bem junto Da família Se dava bem Com as crianças Na foto Aparece brincando Com a pequena Ana Luisa De um ano E quatro meses Sempre muito saudável Chamava a atenção Pelo porte físico Pelagem bem brilhosa E muito esperto Passava boa parte Do tempo Solto na área externa E tinha livre acesso Também ao interior Da casa Encontrei o Thor Morto, né? Ele estava preso Nas grados do portão Porque ele se debateu Muito Por conta dos fogos De artifício Que foram soltados No dia do jogo Do Brasil O João Paulo A mulher e os filhos Foram passar o dia Na chácara da família E quando voltaram Encontraram Um animal morto Ele foi encontrado Bem aqui perto Dessa cerca de madeira Que separa o fundo Da casa Da garagem Os donos sabiam Que nesse espaço Ele ficaria mais seguro Até porque A área é livre Sempre que fazia barulho Ele ficava assustado Reagia com medo Mas sempre estava cercado De muita gente Uma espécie de proteção Na hora do jogo Do Brasil A vizinhança Resolveu soltar Fogos de artifício O que não era comum Segundo a família E o Thor Acabou não resistindo O João Paulo Não tem dúvidas Que a causa da morte Tenha sido o barulho Quando eu fui enterrar ele Na fazenda do meu tio Junto com ele Eu mencionei pro meu tio Que eu tinha visto Sangue no chão E nós olhamos E parecia que ele tinha Lesões nos ouvidos O Thor tinha um companheiro O Buddy Os dois viviam soltos Animais adultos Só que reagiam Diferente ao barulho Segundo o veterinário Isso pode acontecer É normal Alguns são mais sensíveis Que os outros Tá vendo gente Que a gente tá Dizendo aqui O que o vereador Está falando Esse é apenas Quem tá entrando agora Nós estamos falando Sobre a lei de proibição De fogos De artifício Com estampido Cujo o autor É o vereador Silvio Vieira E ele vem nos contar Hoje Alegremente Que já passou Que essa lei Já teve aprovação Na Câmara dos Vereadores O vídeo que vocês Acabaram de ver agora Nesse momento Foi um depoimento Um triste depoimento Na verdade De um dono De um cachorro Que teve aí O seu cãozinho É É É Teve Ele perdeu O seu cãozinho O cãozinho dele Morreu Por conta dos fogos De artifício De um jogo Acho que foi Do jogo do Brasil Que ele disse ali Enfim Isso é um Dos muitos casos Que acontece assim Como o vereador Disse Acontece Várias De vários formatos Alguns ficam presos Tem imagens Eu queria mostrar Danilo Vai mostrando A gente vai conversando Aqui Tem situações Que os cãezinhos Tentam fugir Do barulho Ali Entra Aí eles fazem Tentam passar Pela grade Que não cabe Eles ficam presos Ali Morrem Asfixiados Morrem Com alguma coisa Quebrada Às vezes Não chega A morrer Mas tem danos Muito sérios Né Eu vi Esse Essa foto Olha Pra vocês verem Gente Que tristeza Agora vocês me falam Uma coisa Imaginem isso acontecendo E de repente No momento Não tem ninguém Ali pra poder ajudar Né Então assim Já aconteceu isso Várias vezes Tem uma outra imagem Que vocês viram Que é o Quer ver Vocês vão ver Aí Aí Olha Esse cãozinho Ele morreu Nos braços Do dono O dono Tava amparando Ele Por causa do som Dos fogos de artifício Ele ficou com tanto medo Ali Tanto desespero Que ele teve uma parada Cardiga Olha que desespero Né Que é você ver ali O seu cãozinho E não poder Realmente fazer Quase nada Né Alguns ainda conseguem Acalmar Né A gente tá ali Mas alguns Infelizmente Né Acontece o pior Ou tem Algum dano Né É bom a gente Falar sobre isso Porque muitas pessoas Eu acredito Que você tenha Ouvido também Várias vezes Né Pra quê Você ouviu bastante isso Pra que mexer com isso Ter isso Então Ainda mais Em um momento difícil Que a cidade passa Devido a pandemia Houve muito isso Mas a gente explica Também que não dá Pra abandonar As outras áreas A gente tá tentando Combater Várias frentes E a gente tem que Tem que entender Também Que enquanto a gente A gente é pago Pra trabalhar em tudo Não só Com a causa animal Eu também tô fazendo Outros trabalhos Sim E a gente tem que ter tempo Pra tentar ajudar todos Porque a cidade tá passando Por um momento Muito difícil Exatamente Exatamente Eu ouvi bastante Ah não vai mexer com isso Mas gente É só uma questão cultural Na verdade É uma coisa que vai passando A gente nasce ouvindo Fórum de artifícios E como as vezes A gente não tem nenhum problema Ou um cãozinho Que passa por algum problema Ou até mesmo As pessoas com autismo Né Ou enferme em casa Né Idosos Idosos Vários médicos Já deram depoimentos Também falando Das consequências Também dentro Da área hospitalar Né Nesses fogos de artifícios Então assim São várias áreas Que a gente vê Que é Ela é Amparada Por essa lei Né Não é só os animais E mesmo que fosse só os animais Seria uma causa muito Nobre Né Mas ela é muito mais Nobregente É Eu tenho Assim Uns relatos Que não é só cão e gato Que sofre com isso Né A gente A gente Tem várias histórias É No parque ali Porque Porque é uma área Que tem bastante animal Né Tem pato selvagem Tem os pássaros E depois Da Depois da Da queima de fogos Que tem no final do ano Que tinha né Que agora não vai ter mais É Sempre Sumiam os pássaros Os patos Nunca mais voltavam Porque muitos morrem também Com barulho Né Então É uma causa abrangente Que acho que Vale a pena Ser discutida E agradeço a Câmara Por ter comprado a ideia Né E aprovado Verdade Essa questão dos pássaros Também É muito bom A gente trazer à tona Né A mostrar Porque realmente É um desequilíbrio A gente mostra Um desequilíbrio Ambiental Né E isso traz Danos Muitas vezes irreversíveis Danos muito impactantes Dentro da natureza Né Esses pássaros Estão ali E cada animal Tem o seu lugar E a sua função Ali dentro da natureza Né Na cadeia Alimentar Também Tudo mais Então imagina só Você tem Uma demandagem De pássaros Né E ali você já Mexeu no equilíbrio Natural Né Um desequilíbrio Muito forte Muito forte Então assim É bonito A gente vai continuar Vendo os fogos Né E Mas não precisa ter Realmente Esses Os sons Né O estampido É Rodrigo Eu costumo dizer o seguinte É Eu costumo dizer o seguinte Eu não quero trabalhar festa Tanto que tem a opção De ter o fogo Sem estampido Né Que também é muito mais bonito Muito mais agradável Não precisa Não causa dano Para ninguém Não causa dano A gente que Assim A gente Que não Não tem A sensibilidade Que o animal tem A gente sofre também Imagina um animal Que tem a audição Não sei Quantas vezes Maior do que a nossa Né Então acho que A gente está Em uma fase Muito importante De empatia A gente tem que adquirir Mais empatia Para se colocar No lugar do Do outro E não Focar só no que Atrapalha a gente Né É verdade E não atrapalha Né Ainda tem isso Se não atrapalha Em nada É uma coisa Que não muda Nada Na vida De ninguém Né Assim Para o lado Negativo Né Não muda nada Então assim Só traz benefício Só tem benefício Essa lei Eu acho muito bonito A ideia Dessa lei Vai ajudar Como a gente falou Várias outras áreas Várias outras pessoas Com isso Com certeza Silvio Vamos entendê-la Então melhor Já foi aprovada Na Câmara dos Vereadores Show de bola O que que falta Já está valendo Então essa lei Ou não Não Ainda não Aprovou Em primeiro e segundo turno O primeiro turno Foi na outra semana Que passou E o segundo turno Ontem Agora O prefeito Christian Tem 15 dias Para aprovar ela também Ah São 15 dias A selecionar Ok E A partir do momento Que ele assinar E der o ok Aí ela já vale Serão 2 mil Por volta de 2 mil e 400 mil De multa Para a pessoa Então peraí Vamos pautar Vamos entender Então falta O prefeito Assinar Né Ele dando o aval A lei já vai estar valendo Sim E aí Suponhamos Que ele tem 15 dias Né Aí 15 dias Corridos Corridos Tá Para poder dar o parecer dele Essa lei passando Que a gente espera muito que passe E a gente não vê nem O porquê disso não acontecer Né Essa lei então sendo aprovada Ela começa a vigorar quando? Assim que ele assinar Assim que ele assinar Já tá valendo A gente pede também pra A gente precisa também Da ajuda do povo Né Porque A guarda não consegue Estar em vários lugares Então Liga no 153 Se você ver alguém fazendo A soltura de fogos Com estampida A gente liga porque A multa é pesada Para A pessoa física Vamos falar valor de multas Então Para que vocês já fiquem Espertos aí Né Vamos lá Para a pessoa física É Cerca de 50 reais Né Para a pessoa jurídica Cerca de 2.400 reais É Salgadinho Então assim A pessoa que Tá lá na sua casa Tá assistindo um jogo E aí Quer comemorar O jogo Com fogos Estampido Né Um cidadão comum Vamos dizer assim Né Um civil Se ele então For pego fazendo isso Vai pagar 50 reais de multa Isso Certo E para a pessoa jurídica Né Se for então No caso uma empresa Né Um bar Uma igreja Aí aumenta um pouquinho Aí já é maior O valor então é de 2.400 Um pouquinho a mais Porque conta em Unidade fiscal Né Então são cerca de 30 Unidades fiscais Que dá 81 reais É um pouquinho mais de 2.400 2.400 Um pouquinho Dá quase 2.500 reais Aí de multa Né Então assim gente A multa serve para a gente Conscientizar Né Serve para poder dar um gás ali Para a pessoa pensar Sim Né Antes de tentar fazer alguma coisa Mas Tem aí Tem duas coisas Que o Silvio falou Né Que é importante Primeira Colaboração Primeira Conscientização Né Que não há necessidade De ter esses estampidos Né Tá sendo falado aqui Sendo exposto O porquê Né Silvio lembrou muito bem Da empatia Principalmente nesse momento Que a gente está tendo que Aprender e usar bastante Essa palavra Né Esse sentimento mesmo De empatia pelos outros Pelo próximo E aí primeiro É uma conscientização É saber que não há necessidade Desses estampidos Né E segundo É uma colaboração De toda a sociedade Né A gente só consegue fazer Com que leis sejam cumpridas Com que as coisas funcionem Quando todo mundo trabalha junto Né Aquela coisa de Ah não é eu Eu não estou fazendo Eu não quero saber do resto Né Não funciona também Né Senão Não vai adiantar muito Se não houver A colaboração E eu quero destacar também A parceria da guarda Municipal Que está sendo disposta A ajudar Que é uma instituição Muito bacana Muito honrada E eu queria até mandar um abraço A todos Pode ficar à vontade Com esse abraço É importante que a gente Destaque os parceiros Que estão na luta com a gente Que ajuda Porque só assim realmente Que a gente vai poder conseguir Mudar alguma coisa Que é um exemplo Que é um exemplo fácil Que todo mundo vai se ver Esse exemplo Da pandemia Da Dos protocolos agora Da onda roxa De algumas coisas Que a gente não anda Podendo fazer A gente vai lá Então a grande maioria Não formaliza isso Não faz de forma correta Não adianta ficar Reclamando pros ventos Pros quatro cantos A gente tem que fazer A forma correta da coisa Silvio Você podia até pegar o gancho E realmente Orientar essas pessoas Que 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 veem Que vier a ver Isso acontecer Como que elas devem Proceder nesse caso É O certo é ligar Num 513 Na guarda municipal Às vezes As pessoas me ligam E falam Ah, mas não está atendendo É muita demanda, gente Então tem que É Que ligar E tentar Até Sim Porque senão A pessoa também Não aprende Porque Sem a guarda ir lá E aplicar a multa A festa vai É A madrugada fora Reclamar No facebook Não vai adiantar Não adianta Então é um 513 A guarda está sempre Sempre assim E disposta a ajudar Uma É uma equipe muito boa Né Sim Então Se a pessoa não ligar Ficar reclamando No facebook Não vai adiantar Infelizmente A pessoa não vai aprender E vai realmente tentando Porque É o que a gente falou É um momento Em que a gente está Num momento atípico Né Pandêmico Que está acontecendo Várias coisas Né Tem várias coisas acontecendo Então assim Os órgãos Realmente até de segurança Estão sobrecarregados Né Não tem jeito Esses dias pegou fogo Do lixão lá Perto da minha casa Não é um lixão Na verdade é um terreno Transformando um lixão Né É até um tema Que a gente Que eu vou tentar trazer Aqui pra Pra semana que vem Porque é um tema Complicado em Tarjubá Que são os terreiros Baldis Que vão virando lixão Né Mas aí lá perto da minha casa Na Boa Vista Pegou fogo no lixão lá E realmente Como ali tem muitos Materiais Inflamável E ali tem muito combustível A pegar fogo É Móveis usados Tudo vai Vai pra lá E aí O que aconteceu Eu falei Gente Aquela fumaça densa Vamos chamar o bombeiro Porque isso aqui Na hora que pegar fogo Vai Tem É E é um perigo Coloca a família em risco Coloca tudo em risco Fica ali E ali O bombeiro Também já estava Recebendo Outras Outros Chamados Né Ainda mais nessa época Que vai ficando mais sequinho Alguma coisa assim Vai ficando feia Coisa A gente sabe E aí a gente ficou Tentando ali Até conseguir Aí liguei na polícia Aí não consegui no bombeiro Falei Por que não consegui no bombeiro Eu liguei na polícia Falei Peraí Vou te dar um outro número Liga lá Aí me deu um outro número Pela segunda vez A gente conseguiu E eles estavam lá Então assim É a gente saber também Persistir Né Só ligar de repente E falar Ah não deu certo Ah liguei Não atendeu Não aconteceu nada E cruzo o braço E não faço nada Né É a gente tá ali Então É Você sabe me dizer Por exemplo Não Na verdade Não é uma lei Nacional Né Então as pessoas Aqui em Itajubá Tem alguma Não tem fábrica De De Esse tipo de fogos Né Não é comprada de fogos Então Não teria tempo Pra eles se adequarem Nem nada Porque aqui não tem Né A venda A venda ainda pode Infelizmente Né É uma matéria que Tem que vir de cima Né Do Lá do Senado É Infelizmente A gente não pode Fazer com que Não se vendam os fogos Com estampido Infelizmente Ainda não é uma lei nacional Né Ainda não Inconstitucional Sim Então pode continuar Vendendo Você só não pode É Porque o cara pode Comprar aqui E soltar em Brasópolis Em Piranguim Em Brasópolis não Porque em Brasópolis Já tem a lei Faz uns 5 anos Né Em Piranguim Quais são as cidades Aqui em volta da gente Que tem essa lei Você sabe Em Cristina Em Brasópolis Paraisópolis Olha Não sabia Vocês sabiam disso Estão pertinho da gente Cidadezinhas menores Bem menores Que Itajubá Mas o caminho é esse Drica Daqui a pouco O país inteiro vai Vai acabar aderindo Vai acabar aderindo Essa lei Que bacana Em Ilha Bela já não pode Em São Paulo não pode A gente espera que no Rio Floripa eu vi que não pode Florianópolis Campos do Jordão Campos do Jordão E olha que Campos do Jordão É uma cidade turística Que está sempre ali Fazendo eventos E dando exemplo Dando exemplo Bacana demais Interessante Vai ganhando força Né A coisa vai acontecendo Vai ganhando exemplos Né Porque como a gente falou aqui É só uma questão mesmo De costume Né E é uma coisa que vai mudar Não vai mudar a vida De absolutamente ninguém Pro negativo Só vai mudar Pro positivo Eu vi várias coisas Eu não consegui trazer aqui Por exemplo Sobre o autismo Mas alguns depoimentos Assim De responsáveis Por autistas Né Na sua maioria Pais e mães Né Falando sobre isso É Sobre crianças Né Que tem o TEA Né Que é o transtorno de espectro Autista E que tem aquela Hipersensibilidade Né Auditiva Então assim Desenvolvem crises Horríveis Né Ficam muitas vezes Agressivos Violentos Aquilo demora Pra passar Então às vezes Uns 5 minutinhos 10 de fogos Né Causa um transtorno Na vida daquela criança Na vida daquela pessoa Por exemplo Que tem autismo Gigantesco Né Então assim Tá na hora Né São coisas que chega Que passou da hora Já de acontecer É Imagina Trica Na Na virada do ano Chegou a ser 37 minutos De fogos É Um idoso Um acamado Um recém-nascido Né Complicadíssimo Ainda bem que Agora a gente conta até Manda um Manda um abraço Pro Christian Falar quando ele puder assinar O mais rápido possível Mais rápido possível Sim O que você acha Que vai ser uma positiva Eu vou Eu vou fuçar Gente aqui Que eu gosto de fuçar Eu não me agonho Eu tô assim Eu pergunto do pergunto Ai já perguntei Você acha que vai ser Uma positiva Ele tá bem assim Tentando fazer as coisas certas Sabe Ele entrou com Um espírito mais assim De De Um diálogo maior Então eu creio Que ele vai Que ele vai Aprovar Espero Espero que E ainda hoje Será? Olha que coisa boa Né Vamos ficar de olho Aí nas redes sociais Né Porque a assessoria Do Silvio É rápida Assim que sair Com certeza Vai estar por ali Já vai acostar Já vai estar lá Então vamos ficar de olho Aí que Nos últimos dias A gente pode ter Uma boa notícia Positivésima Aí Dizendo que O senhor Prefeito Cristian Gonçalves É Gonçalves Cristian Gonçalves Que coisa foi A cabeça da tia Véia A idade vai chegando Vai acontecendo Essas coisas Acontece Então esperando Que o senhor Prefeito Cristian Gonçalves Assine aí Dê o aval Para que essa lei Dos fogos De proibição Dos fogos De edifício Com estampido Seja aprovado O mais rápido Possível Né Se você está Fazendo coisa Pra caramba Né A gente está Vendo aí Trabalhando Na verdade Entrou um time Bão lá Nessa câmara Que cada hora Que a gente vai Fussando um pouco Né Olhando Nos Nas mídias Nos veículos De comunicação A gente vai Olhando coisas Bastante coisas Acontecendo Em prol Da população Sim Né Eu estou sempre Vendo coisas boas Aí Os vereadores Articulando Tentando Realmente Ser a voz Da população Mudar As coisas Né Que os itajubenses Não estão satisfeitos Coisas que tem que mudar Melhorias Para a cidade Eu estou Feliz Com algumas coisas Que eu estou vendo Dentro da câmara Eu acho que entrou Com sangue novo Né Assim Foi bem interessante É Eu como estou aprendendo Né Eu nunca Eu era Eu era só um militante Né Depois que a gente entra Diferente Com certeza Eu escolhi um caminho De não Formar grupos Né Eu acho que Eu devo A satisfação A quem me elegeu E ao resto Da cidade Né Mas assim Eu vou sempre Pela cabeça De que A gente tem que fazer Ou o que acha certo Não Não Seguir grupos Eu me Eu falo que eu sou independente Eu prefiro Seguir assim Né A gente Sentir o ambiente Viu Como que é Eu tenho um grande amigo Lá Que Se tornou um irmão Para mim Que é o Marquinhos Marquinhos A gente tem Pensa assim Mais ou menos igual Né E a gente está muito bem Mas assim Eu sigo independente Eu acho que é o Que é o melhor Até porque A gente Eu devo Né Eu tive 1781 votos Eu devo A satisfação Foi o vereador Mais eleito Mais votado Né Na eleição E eu não posso Desvirtuar Do que eu Do É Do que eu disse Na campanha Né Então A gente A gente tenta um diálogo Com o lado de lá O lado de cá Claro que tem que ter Tem que ter Eu estou sempre aberto Ao diálogo Para Para se ter uma ideia Eu vou Sexto eu vou Na Rádio Futura Falar com O Tenente Mello Na entrevista Que é o único Que votou contra Mas ele chegou em mim Falou por que Que ele votou contra A lei dos fogos Respeito Foi honesto E sincero Então a gente tem Que estar sempre assim Eu dialogo aqui E ali Para não ter Para não causar Como a história E pensar sempre no povo Eu vou te dar parabéns Saúde por tudo Né Claro Mas pela Eu como Civil Como cidadã E também Acho que não tem O vereador tem que ser Independente É uma opinião Muito da particular Gente Né Muito da particular Mas eu acredito Muito Que se avança Demais Quando tem Essa independência Quando o vereador Tem essa independência Né Que essa coisa Da gente formar Às vezes Panela Formar alguma coisa Geralmente Não é muito boa Para a população Acaba Assim Mudando o foco Do que a gente Tinha como ideia Como ideia Exatamente E como conceito Né De vereança Realmente E parabéns Também Principalmente Por estar em todos Os meios de comunicação Gente Eu acho isso Eu como comunicadora Agora falando Acho isso Assim De uma É É É É muito Como eu posso dizer Transparente Não É de uma evolução Assim De uma clareza A pessoa ter uma clareza Sabe De uma visão 360 Muito grande Eu digo isso Porque várias vezes Claro Não vou citar nomes Mas várias vezes Às vezes A gente convida a pessoa Para estar aqui Para informar a população Que é para isso Por exemplo Que a TV Itajubá Está aqui E outras mídias Né Para informar a população Para a gente poder Criar essa ponte De diálogo Entre poder público Também E população Né E sociedade civil E às vezes a pessoa fala Ah poxa Mas Eu não quero ir em tal lugar Mas olha que interessante Né Ele disse que O E a gente viu Até Né Que o O vereador Tenente Melo Votou contra Explicou os motivos dele E mesmo assim Ele vai estar no programa Do Tenente Melo Para poder conversar Sobre Essa É Sobre É A lei Né Então assim Isso é muito importante Né É a gente Primeiro não levar Para o lado pessoal As coisas Né Não existe isso Nesse caso Então assim A gente entender Que tem ali Algo maior Do que o pessoal Né Acima da gente Realmente Que é o bem Do coletivo O bem comum Né Da maioria Parabéns 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 Que show de bola Delícia Amores Vamos terminar No programa Né Não gosto De terminar Eu fico assim Eu volto Não pode mais um pouquinho Danilo Não pode Acessoria Não pode Ela gosta que eu trabalhe Tá correndo Mas você volta? Volto Quando você quiser Ótimo Gente Olha que delícia A gente tem aquele plano Que também espera passar Passar a pandemia Essa parte mais grave E de fazer o reality show Lá Ai gente Que delícia Vamos dedar Já vamos dar spoiler Vamos dar spoiler Já aqui O que que acontece Lá no Jardim São Francisco Né Que é a casa A vida desse homem Aqui Tem né Ele vive mostrando Ali uns pedacinhos Para a gente A gente fica curioso E tudo mais E aí eu falei Ai eu quero muito poder É ir um dia lá E a gente abrir as portas Assim Como assim De repente No formato Que a gente nunca fez Né E eu falei Vamos ver Como é que ele dá banho Por exemplo Assim A gente fica imaginando Como é que dá banho Em 400 animal Ou sei lá Se são 300 cachorros E tal Porque os gatinhos se viram né Os gatinhos estão Na boa ali né São bem dependentes Até né Eu tenho uma lá em casa Que é assim Então assim A gente imagina isso Mas como é que é dar banho Sei lá Em 300 cachorros Como é que é a hora Da comida Né Como que é Quando não conseguir Uma castração E tem alguém no cio Né Então assim Algumas coisas Que a gente imagina Porque são centenas de animais Como cuidar De centenas de animais Então eu falei Vamos fazer um reality Né Lá E assim Já falei com o Silvio Eu disse Vão-me embora Ele topa né Eu gosto disso gente Que eu sou doida Eu tenho umas ideias doidas Aí quando eu encontro Gente que topa Fazer as loucuras comigo Falou coisa boa Esse é dos meus Esse é dos meus É isso mesmo Então assim Em breve agora Tá num momento Bem complicado Não dá pra gente fazer isso Mas em breve então A gente tem um programa desse Né Muito obrigada Por isso Muito obrigada Pela participação hoje Aqui no programa Quem entrou no meio Vai ficar retido Na página do Facebook Também está retido No Youtube Também pelo aplicativo Da TV Itajubá Tá certo? Vai estar nas suas redes Ou não? Vai estar também nas redes Do vereador Silvio Ok? Meus queridos Silvio Muito obrigada Mais uma vez Por aceitar estar aqui Vamos marcar um dia Também pra você Falar assim Dos seus outros trabalhos Tá bom? Tá aberto aqui Viu? Obrigada Não Eu que agradeço É um prazer estar aqui O tempo passa rapidinho Quando a gente conversa Quando o papo tá bom O papo tá E agradeço ao público também Que tem me apoiado bastante Tem um ou outro que xinga lá Mas é normal É normal A gente lê e fala Mas agradeço ao apoio Viu? Que bom Que bom Obrigada De nada Pelo apoio Obrigada por estar aqui Muito obrigada a vocês Webespectadores da TV Itajubá Por acompanhar a entrevista de hoje Compartilha essa entrevista Entre nas redes sociais Curtam E apoiem da forma que vocês puderem Fique de olho aí Que mais hora ou menos hora O prefeito já deve estar dando o seu parecer E aí Esse projeto vai ser de fato lei Tá bom? A proibição dos foros de artifícios Com estampido em Itajubá Com o vereador Silvio Vieira Um abraço pra vocês E até mais TV Itajubá Entrevistas Oferecimento Eletel Rede de franquia A sua melhor imagem